Não é o governo que faz a prova, são professores renomados que fazem. O que eu posso dizer com relação a isso, e nada mais que isso, que se eu tivesse fazendo a prova eu errago as duas três questões, porque eu vivo e sei a qualidade de vida, o seu desenvolvimento, o agronegócio e as suas religiões. Se eu tivesse respondido a prova eu tinha errado a resposta que isso será certo. Mas o senhor como ministro, que o agronegócio gera oportunidades, desenvolvimento social, gera inclusão social. A própria ministra Marina Silva disse hoje num evento da própria ABIOV que estatisticamente menos de 2% dos produtores brasileiros que insistem em cometer crimes ambientais, portanto mais de 98% dos produtores brasileiros tem boas práticas, sustentabilidade. Isso é uma referência para o mundo. Isso é uma referência para o mundo. E basta ver os índices de desenvolvimento das regiões agrícolas comparados com qualquer outra região do Brasil. E que o INDEP não assegurou? Talvez vai compreendendo dia a dia.